E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, no twitter deles aí tem uma postagem lá de como você recuperar sua conta, tá galera Então eu vou tá lendo pra vocês aqui, eu espero que vocês gostem aí e corra atrás quem não conseguiu recuperar a conta Eu consegui recuperar minha conta, já tô correndo atrás porque eu não consigo conectar o meu e-mail Mas quando eu entro em outro dispositivo com o meu e-mail eu consigo conectar minha conta A parada é meio estranha, tá galera, eu não sei explicar, minha conta número 2 tá, minha conta número 1 tá de boa, tranquilona aí, de boa mesmo, beleza galera Galera, vamos dar o like aí, se inscrever no canal, beleza, e marcar aquele sininho, dá moral e pro tubarão, beleza Eu dei uma traduzida aqui pra vocês aqui, beleza, vamos lá Se os seus ainda experimentando problemas com sua conta, por favor entre em contato conosco Aí aqui tá o site aqui, Kefir Games, pra não sei o que lá Diferentes coisas poderiam ter levado a isso Precisaremos verificar sua conta a fim de encontrar a solução e ajudá-lo Não é um problema a ser resolvido nos comentários, tá galera, então porque a galera coloca muito no negócio do comentário E na verdade eles querem que você mande uma mensagem pra eles, tá galera, vamos clicar aqui nessa parada aqui Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui Qual é a desse site aqui, tá galera, beleza, ali tá pra gente colocar português e inglês Último dia até, qual é que é uma novidade, pá, porque os nobis foram acordados por uma base, pá, beleza Perguntas em gerais Aí aqui tá, pergunta, recurso, vocês vão lendo tudo aqui que vocês acham que possa É... ajudar vocês a recuperar a conta de vocês, tá Minha conta Como eu conecto minha conta na Google Play, no Game Center Entendeu, tem várias informações aqui, beleza Primeiro espaço, pá, não sei o que lá Vocês vão lendo aí, de acordo aí, beleza Eu já fui direto aqui, tá, resolução de problemas aqui Eu fui direto aqui, ó, galera, ó Como falar conosco, entendeu Cliquei aqui, aí mandei o e-mail pra eles, tá galera Vamos clicar aqui pra gente ver como é que funciona aqui, ó Tá vendo aí, ó Aí aqui, galera, vocês colocam em si o nome, endereço de e-mail É... como podemos ajudar Aqui tu coloca o problema que você tá acontecendo contigo, tá galera O ideal seria aqui tu colocar um problema em inglês, tá Pega no Google Tradutor aí E manda bala, beleza, galera Então... a ideia é essa daí, tá galera Então vamos fazer o seguinte agora Vamos lá pro nosso joguinho lá Vamos fazer nossa gameplayzinha lá Vamos buscar aquele... desafio lá Vamos tentar completar ele, beleza, galera Vamos apertar aqui E vamos pro nosso vídeo Então, galera, chegamos na nossa base aí, beleza Ó os itens que eu tenho aqui, ó Nós já vamos lá no... no escandango lá, galera Vamos ver lá no escandango lá Pra gente ver qual o... o objetivo deles aí, beleza Vamos fazer aqui a machadinha, tá galera Porque a gente vai fazer cinco machadinhas aqui Pra gente ver como é que fica aí, tá galera Vamos lá, vamos lá Rapidão aqui Vamos colocar no nosso inventário aqui, galera Machadinha de ferro aqui Nós vamos com tudo pra gente ver se a gente consegue alguma coisa de boa, beleza Duas... três... quatro... só conseguimos fazer quatro, tá galera Não conseguimos fazer cinco, tá Vamos ver aí como é que ficou aí, ó galera, ó Falta um itenzinho ali, ó, beleza Toda vez que eu tô gravando... aparece alguma coisa aí, beleza Show de bola Cinco itens ali Então vamos lá, vamos lá Fizemos só quatro, tá galera Então vamos jogar as paradinhas pra lá O que que acontece aqui, galera? O que que acontece aqui? Essas paradas aqui nós vamos jogar pra lá E nós vamos invadir o mapa gelado aqui, tá galera? Vamos invadir o mapa gelado aqui Vamos com tudo lá Beleza? Botão dirigir aqui É, moleque Vamos que vamos, que aqui a gente é carne de pescoço, tá galera? Vamos lá pra aquele... Eu não sei se eu vou pro nível mais difícil ou não, galera Eu acho que eu vou nessa daqui, tá galera? Eu vou nessa daqui pra gente poder fazer uma gameplay mais suave, tá galera? Porque eu queria mesmo é trazer a notícia pra vocês, tá? Então vamos lá Vamos invadir aqui o... A mata de carvalho, beleza? Vamos pegar os carvalhos todinho que a gente tem aqui Que a gente precisa, né? E aqui tem uns cachotinhos aqui, tá galera? Vamos lá, vamos com tudo Que demora, pá Muito longe Era pra ter botado a moto, né? E eu não vi com a minha moto Não acredito... Não, vi com a moto Agora tô na dúvida, galera Se eu vim com a moto ou não Entendeu? Vamos ver quando a gente colocar pra entrar aqui Aí a gente vai ver se eu vi com a moto Agora tô na dúvida Tubarão tá doidão Tubarão tá... Tubarão tá esquecendo das paradas, galera Vamos lá, vamos ver aí, ó Ah, chegamos com a nossa motoca, né galera? Chegamos com a nossa motoca aqui Vamos dar aquela famosa... Verificada aqui na... Na floresta aqui, né galera? Tem que ir no miudinho aqui, no sapatinho Fruta a gente pega, né? Fruta é sempre bom, tá? E vamos lá Ó, já tem uma aqui Vamos pegar logo essa daqui Tá na beiradinha aqui, ó, galera, ó Já sapeca ela Show de bola Caraca, tem que bater muito aqui, cara Muito mesmo Vamos lá Beleza Depois a gente pega aquelas paradas ali, ó Já demos uma voltinha aqui Show Porque vem aqueles verdinhos, né cara? Aqueles verdinhos atrapalham demais Então, ó, já veio ele aí, ó Consegui sair dele aí, beleza? Show Dá mais uma aí, ó Show Sai desse outro aqui, ó Beleza Dá mais uma aí, beleza Caraca, rapaz Os bichinhos vieram carne de pescoço Vamos lá, vamos lá Pelo menos não sujou a gente muito Não sujou muita gente, né galera? Vamos lá, vamos com tudo aqui Nem me liguei aí no No pulo do gato Do camarada lá Beleza Show Vai ficar pulando aí, parceiro Vai tomar facada Show Já arrancamos o cucurucu dele aí Beleza O que tem aqui pra gente aqui? Vamos pegar aqui, ó Vamos usar aqui, ó Rapidão aqui, ó 78 Galera Já chegaram com... Com sangue nos olhos, malandro Vamos quebrar logo essa parada aqui, galera Vamos lá Vamos sacudir geral aqui Porque a gente... Todo mundo sabe aqui Quem é fechadão no canal aí Sabe que a gente é carne de pescoço, né galera? Então vamos lá Tá vendo um candango ali, ó Beleza Show E o sapeca é ele Não vai dar nem tempo de cuspir Não vai dar nem tempo de cuspir Vamos lá Tomara que não tenha ninguém com... Com arma, né galera? Se tiver alguém com arma aí Vai dar... Complicações, né? Mas a gente vai de boa aqui Beleza Tem essas... Aqueles ferros aí pra gente poder pegar De boa Ó Vamos quebrar aí, ó galera Vamos quebrar aí Que caraca Doideira é essa, rapaz? Show Tá fácil, hein galera Tá fácil Vamos farmar bastante aqui Galera Você que não tem moto Dá pra farmar na floresta nível 3 Tá, galera? Relaxa Não precisa ficar desesperado Cara Na floresta nível 3 Dá pra você farmar de boa Beleza? A floresta gelada, cara Não serve de nada, cara Ela é muito complicada Você gasta muita arma Na floresta gelada lá Porque tu dá porrada no zumbi E o zumbi te acertar Eles ganham vida, cara Então é complicado Então vocês não estão perdendo nada Beleza? Então vamos lá Vamos pegar essa frutinha aqui, ó Show Pega o cogumelo também Dá pra gente usar o fluido dele Beleza? Quando a gente chegar aqui embaixo Aqui a gente começa a penetrar Na base aí Entendeu? Na base não, né? Na floresta aí Porque a gente vai fazer aquela jogadinha Que já matamos já os verdinhos todinhos Uma abaixadinha aqui, galera Olha o nosso facão aí Tá cheio de vida ainda, galera Cheio de vida aí, né? Beleza? Show Já arrancamos o cucurucu dele aí, ó Esse aqui acho que é um grande Tá vindo um... Caraca, malandro Corre, tuba Boa Isso aí, ó Pega ele, ó Vai dar nem tempo de cuspir, cara Vai dar nem tempo de cuspir Já arrancamos o braço dele Hahaha, moleque Cara, vamos pegar uma fruta aqui, ó Beleza? Show de bola Toma indo bem aqui, cara Vamos pegar esse enxado aqui Tomara que não venha verdinho, né? Cara, o que verdinho vem atrapalhando, né? Vem atrapalhando aqui de boa mesmo Show de bola Arranca o cucurucu dele aí, ó Vamos lá Não vai dar nem tempo, cara Não vai dar nem tempo de pular, ó Cucurucu voando Nem voou não, cara Não voou não Abre esse caixote aí, galera Será que esse caixote aqui, ele... Ele vai entrar na parada da... Daquele... Das remissões? Será, galera? Vamos pegar aqui Vamos pegando tudo que tem direito aqui, tá, galera? Vamos pegando tudo que tem direito aqui Quebra aí A gente vai quebrando aqui de boa, tá, galera? Vamos quebrando aqui de boa aqui Show Isso aí, garoto Beleza Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou matar logo todos os zumbis aqui Vocês viram como... A parada aqui não é difícil A parada aqui é fácil, tá, galera? Vem logo o... O que cospe aqui, né, galera? Ó Beleza, show Vamos sair dele aqui Tomara que não pegue o gordão Se não pegar o gordão a gente mata ele Show de bola Mandamos bem agora, tá, galera? Acho que... Só fomos cuspidos uma vez só, galera Uma vez só que eles cuspiram na gente E uma vez que o gordão pulou e acertou a gente Tá, galera? Topzera aí Caraca Tomou bonito na fita, cara Tomou bonito aí Tomou matando igual água, mano Caraca, os zumbis estão tudo vindo atrás da gente, cara O que que tá acontecendo? Rasga ele no meio Eu acho que agora essa primeira parte aqui Nós vamos matar os zumbis todinho aqui, ó Ah, caraca Quase que eu saio Na hora que eu me abaixei ali, galera Não deu Infelizmente não deu Beleza, show de bola Vamos lá E agora aqui, galera? Agora aqui O que que a gente vai? Vamos agora fazer o nosso x, né? Finalizar com o x lá E depois a gente faz uma parada todinha aqui De boa Com tranquilidade, tá? Não sei se... Esse... Esse... É, nós estamos com um machadinho só Caraca, rapá Topzera da parada, hein? Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui Que a gente não gasta nosso facão Um único facão Cara, a gente vai limpar essa floresta aqui, cara Show de bola Beleza Estamos bem na fita aí, ó Vamos abrir esse baú aqui, ó Tá aqui mole pra gente abrir A gente abre ele aí, ó Cliquei errado Beleza Vamos ver o que tem pra gente aí de bom, né? Aqui eu já, de repente Já vou largar as paradas aqui Caraca, que vergonha Que vergonha E olha lá Ah, é filhão Toma Show Vamos pegar esse aqui por trás aqui De boa na disciplina No miudinho Já vamos arrancar o cruco dele aí Boa Aqui tem outro caixote aqui, galera Vamos ver esse caixote aqui Que tem aqui pra gente aqui, tá? Vamos ver, rapaz Já abrimos o quê? Uns quatro Nada de bom, galera Nada de bom Ih, rapaz Que isso? Só pra ver o camarada ali Cheio de fogo, rapaz Toma Cai aí Vamos ver aí Facão Eu quero facão Roupa eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Vou deixar ele aí de baú pra gente, tá, galera? Vou deixar ele de baú pra gente Vou chegar lá no final Olha lá Eu acho que eu já finalizei tudo aqui, ó Já finalizamos tudo Show de bola Beleza O que eu vou fazer aqui, galera, ó Olha o que eu vou fazer aqui Vou dividir essa parada toda aqui Então A gente vai pegar somente Essas paradas aqui, beleza? É isso que eu quero aí Vamos pegar só essas paradas aqui Galera, eu vou deixar o vídeo rolando, beleza? Vou fazer aquela farmada minha Zinha básica, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Deixa no comentário aqui o que vocês acharam Valeu Tamo junto aí, galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau